A equipe na trave, o rebote, o gol! Gol do Tewito! Gabriel Andretta tabelou com a trave e mandou pro fundo da rede, abrindo o placar pro Tewito Everton. Ele é embaçado, cara. Ele tá sozinho ali no ataque. Ele vai ver o replay daqui a pouquinho. Saca o Wagner, que almoçou só pra hoje. Olha só a equipe do Estela Gás! Gol dele! Rodolfo Antunes! Mandou pro fundo das redes, Everton! É, o João Muniz achou no meio da área ali o Rodolfo, que de perna à esquerda deu tapa, não teve chance pro goleiro Vanto. É o gol de empate, agora 1x1. Como é que é? Ah, tem. Eu não comecei a comer ainda, né, Everton? Então, o pessoal que quiser servir tá em tempo ainda, tem massa sobrando. Deixa o meu ali, né? É isso que eu... Ah, entendi. Minha preocupação é essa. Pediu a falta e o João Muniz, a arbitragem, mandou seguir. Olha só o Marcelo, chute, gol! Gol! Marcelo! Rodolfo, passe pra dentro da área do Marcelo, a bola foi desviada no Valença e foi morrer no fundo das redes, né, Everton? O Eduardo, Pedro Oncini, passe pro Valença, Marcelo, vem interceptando a jogada lá na frente buscando o artilheiro que é o pego. Deu o famoso come em cima do Itinho, chute, que golaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O artilheiro! Pego! Olha só o passe do Marcelo. O pego ameaçou bater, o Itinho ficou batido e mandou no alto, pegou no travessão antes de entrar. Que golaço, Everton! É isso, né, o cara que é bom de bola e que tem o faro de matador, ele precisa de apenas uma jogada. Eu falei, cara, é que eu pago o ingresso pra ver o pego jogar. Cara, um... Olha só o João Muniz. Chegou direto e o gol! GOOOOOOOL! João Muniz! O passe do pego, agora assistência pro pego. A finalização do João Muniz, fazendo o quarto gol do Lojas Leves, Tela Gás, Everton. Golaço, né? Mais uma vez a bola conseguiu chegar no pé do pego. Então, preparo físico do João, tá prevalecendo novamente o pego. Ah, que categoria! Esse é o pego! GOOOOOOOL! Ameaçou passar, o Vanto ir foi junto. E o pego mandou pro fundo das redes. Mais um gol do pego. É jogada de inteligência, né? Quando ele recebeu o passe do João Muniz, ele só deu aquela coringada, viu a movimentação do Vanto pra tentar fechar o passe pro João, que seria a jogada mais convencional. Mas aí, o tapa de direito... Tem que voltar buscando espaço. Veja, cara, é como é a diferença. A saída do Gabriel Andretta desmantelou a equipe do Tewito FC. Sentiu bastante. Chegando mais uma vez a equipe do Estela Gás e o gol! GOOOOOOOL! Rodolfo! Acompanha de novo. O Rodolfo deu o passe e foi buscar. Que golaço jogada muito bem trabalhada, Everton. E no meio de três, o João Muniz deu assistência e valeu também a persistência do Rodolfo, que deu o carrinho e de bico mesmo. Não precisa nem falar, né? É aquele matador da frente ali, sabe jogar, assistência, gol. Gol bonito, né? Aquele primeiro gol que ele fez ali. Olha só o Pedro Oncini, o chute de longe e o gol! GOOOOOOOL! Pedro Oncini! Chute com o pé esquerdo, a bola foi desviada no Rodolfo, enganou o goleirão Luan. Fazendo o segundo gol da equipe do Tewit FC, Everton.